Uma amendoeira no asfalto. Uma é... Amendoeira no asfalto. Coloca a Douglas Bagalhães no ar. Pra vocês, uma amendoeira no asfalto. Exatamente isso. Agora, só que situação diferente. Tô aqui na Euclides Figueiredo, entre o Japãozinho e o Coqueiral. E vejo o que é que tá aqui. Plantado no asfalto. Uma amendoeira. Com direito a frutos, ó. Nem amendoeira. Agora, o problema aqui é que isso aqui começou a ceder. Inclusive, é fundo, o buraco. E as pessoas colocaram essa amendoeira para sinalizar. Para que motoristas, motociclistas e até pedestres não caiam neste buraco. Tá aí a grande amendoeira no asfalto. É um aviso e é uma alerta para as autoridades vir fazer o serviço aqui do local que está cedendo. Os motociclistas andam caindo toda noite, quando passam. Tem acidente aí? Tem, geralmente direto. Esse buraco tá há quanto tempo aí? Tem mais ou menos uns 15 dias, né? Uns 15 dias. Aí vocês resolveram colocar amendoeira no asfalto? Foi. Para poder, os caras quando vêm de noite já ver, enxergar melhor, né? Também se não enxergar ali, né? É verdade, é. Tá aí, portanto, a amendoeira no asfalto. É a qualidade de vida, rapaz, é a qualidade de vida, rapaz. É que a gente também é qualidade de vida mesmo. Em Aracaju, pelo menos, vem uma amendoeira no asfalto. Que maravilha, hein?